Que igual com o muchach É o Andin, MC Vra, juntos nesse hit Não vai ter outra vez, foi você quem quis assim Agora aguenta amor, aprenda a viver sem mim Já pode ter outra vez, você não vive sem mim Me perdoa meu amor, eu não queria ser assim Boa sorte queridinho, meu amor, tu não tem mais Quando sente minha falta, vai querer correr atrás Agora tenho amor próprio, não quero saber de ti Eu só volto pra você, se canta a Espanha pra mim Agora tenho amor próprio, não quero saber de ti Eu só volto pra você, se canta a Espanha pra mim Já me tienes outra vez, você quem não vive sem mim Perdoa meu amor, eu não quero ser assim Já me tienes otra vez, tu não vive sem mim Perdoa meu amor, porque não quero ser assim Que igual com o muchach Que igual com o muchach Pelo Andin, MC Vra, juntos nesse hit Não vai ter outra vez, foi você quem quis assim Agora aguenta amor, aprenda a viver sem mim Já pode ter outra vez, você não vive sem mim Me perdoa, meu amor, eu não queria ser assim Boa sorte, queridinho, meu amor, tu não tem mais Quando sente minha falta, vai querer correr atrás Agora tenho amor próprio, não quero saber de ti Eu só volto pra você, sem tanta espanha pra mim Agora tenho amor próprio, não quero saber de ti Eu só volto pra você, sem tanta espanha pra você Já me aqui nessa outra vez, sei que não vive sem mim Perdóname, meu amor, porque não quero ser assim Já me aqui nessa outra vez, você não vive sem mim Perdóname, meu amor, porque não quero ser assim Vamos bater outra vez Eu não queria ser assim Vamos bater outra vez Perdóname, meu amor, porque não quero ser assim Perdóname, meu amor, porque não quero ser assim Não vai ter outra vez Eu não queria ser assim Não vai ter outra vez Perdóname, meu amor, porque não quero ser assim Perdóname, meu amor, porque não quero ser assim Perdóname, meu amor, porque não quero ser assim Não quero ser assim O que é isso?